Boa tarde, o prêmio trepidante dos anos já anuncia a excepcionalidade desta tarde-noite com Ariano Sassona. Honrado pelo embaixador Jerônimo Moscato para fazer uma condução desta noite que daqui a pouco chega quando a palavra de Ariano Sassona adentrar a casa de Rio Branco. Será certamente um momento memorável na cidade do Rio de Janeiro. Ariano Sassona é recebido na casa do bagulho do Rio Branco, casa que depende com todas as utilidades necessárias a integridade e a defesa irrepreensível do Brasil. Recebe um homem que depende toda a visceralidade, toda a organicidade, todo o sangue pulsante do povo e gênero de um país monumental, especialmente localizado no Nordeste. É muito agradável e emocionante para todos estarmos aqui no momento em que encontros com o varão, criados pela força e pela criatividade do embaixador Jerônimo Moscato, assim autorizado a palavra do chancelé Celso Amorim, que já brigou, ali está Benício Moraes, iluminando o Itamaraty, de onde ele foi depenestrado de uma maneira absurda em 1968, mas já recuperado um grande poeta de poeta de um poeta de poeta de um poeta, que já está comendo tudo uma ala. Este palácio se engalana em receber este grande brasileiro que ainda ama sua surda. A palavra para o nosso embaixador Jerônimo Moscato. Este é um encontro de família, encontro com Juca Paranho, com Alexandre Guzmão e com a cultura aproxima, a política separa. Este é um encontro cultural. E antes de começar esse encontro cultural, eu queria exercitar aqui a gratidão, que não é uma atitude política, mas é uma atitude humana e daquela humanidade oceânica que participa aliado. Eu queria aqui fazer primeiro um grande agradecimento ao chanceler Quebson Barbosa, que criou a Fundação Alexandre Guzmão. Esta é uma criação da cultura, uma criação importante e que nós não tivemos condição inclusive de melhorar seu estado. Ela foi criada há tanto tempo e permanece na de modo que eu acho que essa ligação cultural, esse compromisso com a cultura, nós agradecemos a este grande pergunteiro. Eu queria dizer também, por que adianta o Código? Aos filhos, ao seu avô do Lima nos diz que há um eixo do Brasil que começa de Nordeste, que vem até Minas, que mais ou menos é o curso do Rio São Francisco. E este eixo da matriz da identidade brasileira, o Brasil, nós precisamos visitar com frequência, senão a gente esquece que é Brasil. Eu acho que hoje nós temos aqui Ariano Suassuna, um grande brasileiro. E para que servem os grandes homens? E Ariano Suassuna é um grande homem. Justamente, como dizia Roquete Pinto, para dar ao povo um pouco do que ele precisa, um pouco do que ele gosta e muito do que ele precisa. Ariano vai nos aqui falar de como ele vê o Brasil, a sua visão de hoje do Brasil. Ele vai falar como um mestre e nesta ágora, neste ambiente de Juca Paranhos, ele vai nos falar da sua visão do Brasil. Mas antes disso, eu queria pedir vênia a todos que eu queria pedir ao chanceler Gibson Barbosa, que foi, hoje, Ariano me contava, do sonho que ele tinha quando criança de viajar pela África. E esse sonho foi realizado pelo chanceler Gibson Barbosa, que foi o primeiro chanceler brasileiro que pisou terras africanas. Eu pediria a esse grande pernambucano que dê as boas-vindas aqui ao nosso Ariano Suassuna. Primeiro que tudo, a enorme surpresa que tinha feito. E honra também. O meu agradecimento muito especial ao meu colega, o 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 meu colega, a quem devemos estar. Belíssima iniciativa. Inaugurada, se não me engano, é a inauguração hoje, por Ariano Suassuna. Eu, sobre Ariano Suassuna, eu repetirei as palavras que ouvi dele uma vez quando ele recebeu o grau de doutor honoris causa na UERJ. Compare-se a cerimônia, e o Ariano começou o seu discurso, evidentemente sem ler, como ele sempre faz, com a seguinte frase, que ele tem toda razão. Dizia o Ariano, no seu português paraibanesco, que ele se faz passar para o pernambucano, mas ele é mesmo paraibano, mas ele é pernambucano, ele nos pertence. Aliás, tudo é o grande Pernambuco, não é? Paraíba nas boas, tudo aqui no coração. Dizia o Ariano, eu divido a humanidade em duas categorias, os que gostam de mim e os equivocados. É verdade? E ele tem toda razão. Para nós, ter Ariano aqui é uma alegria enorme, com orgulho e levanta a nossa vaidade. Este palácio aqui, para mim, faz tantas emoções. Foi nesta sala aqui atrás, que eu fiz concurso para entrar no Itamaraty há mais de meio século. Eu fui ministro, ou estive ministro, equivocadamente, por parte de outros, em Brasília. Mas este é o meu ministério, esta é a casa. A casa de Rio Branco é esta. E o Itamaraty começou com Rio Branco. Hoje, quando se diz Itamaraty, está se pensando em Rio Branco. O Azariano, que tem todos os títulos para inaugurar esta série, inclusive como monarquista, você ainda é, não é? Bom, é realmente o homem que nos dá hoje essa alegria, esse prazer enorme de estar conosco. Olha só, olha quanta gente tem aqui. Quanta gente moça, brasileiros todos, toda gente realmente, que vai trazendo um coração para o Rio Branco. Então, o mestre vai nos falar. Qual a palavra, mestre? Bom, senhoras e senhores, então agora, a palavra tão aguardada do grande brasileiro, mais que isso, do gigante deste país, e permitam-me, no entusiasmo que eu sempre nutri por Arianna Suassona, dizer aqui que Arianna, com a sua obra monumental de investigação da alma do Nordeste, de Pernambuco, do país, tem essa dimensão, a dimensão de Cervantes para o Brasil. Portanto, este grande brasileiro que nos enriquece e que, certamente, é um privilégio para que nós todos, que estamos aqui, que estamos aqui, vivamos no mesmo tempo em que vive Arianna Suassona. Eu vou pedir, antes de tudo, eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu estou um pouco intimidado pelo ambiente, está certo? Eu acho que é a primeira vez que eu falo num palácio. E eu, apesar de ter certa, eu devia ter certa intimidade, porque meu pai foi político, governou a Paraíba de 1924 a 1928, e eu nasci em 1927, o que me levou a uma... Eu tenho uma vocação muito grande de ser barrado nos cantos, o que eu fico muito contente, porque explora que eu não tenho cara de autoridade. Mas, por outro lado, às vezes me atrapalha. Então, nos anos 60, no século XX, houve lá na Paraíba, que é a minha terra, um congresso de crítica literária. E, durante o congresso, o governador, que então se chamava Pergoni, convidou os participantes do congresso para o almoço do palácio para o governo. E eu fui. Quando eu fui entrando, o governador estava assim, eu me lembrei que foi nesse dia que eu conheci a Fran de Coutinho, que estava ao lado dele, com outros intelectuais. Aí, quando eu fui entrando, o guarda me barrou. Disse, o senhor não pode entrar aqui, não. Aí, eu disse, por quê? Eu disse, porque está sem gravata. Aí, eu disse, você veja como são as coisas. Essa é a segunda vez que eu estou entrando nesse palácio. A primeira vez eu entrei nu e ninguém reclamou. Você agora, por causa de uma simples gravata, está reclamando. Aí, o governador, o guarda regalou os olhos para o meu lado. O governador que estava de lado, aí disse assim, não é verdade, ele nasceu aqui. Eu tinha nascido no palácio. É por isso que eu dizia que eu nasci nu, como todo mundo. Era assim, era isso que eu estava dizendo. Mas, dar aula assim, num lugar tão imponente, é a primeira vez. Então, eu dou uma certa timidez. Além do mais, eu tenho outro problema. Eu sofro de uma rouquidão. Eu tenho um pigarro, que eu pigarrei, que é uma coisa incômoda de se ouvir. E sou rouco. Quando eu era secretário de cultura do doutor Arraes, aliás, eu ficava muito acanhado, porque ele também pigarreava. Aí, quando eu pigarreava, o pessoal pensava que eu estava imitando o chefe. Que é a coisa mais triste do mundo. Mas, não é verdade, não. O meu pigarro é genético, eu odeio do meu avô. Agora, é a rouquidão. O outro também é rouco. Aí, parece que eu estou imitando o presidente. Não, 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 não. Meu pai era rouco. Eu sou rouco. Meu filho, Manoel, já é rouco. Então, isso é uma rouquidão genética também. Mas, isso não seria nada. Mas, hoje de manhã, eu fui visitado por dois embaixadores. Moscardo e Cardi, e mais a Taíde. E eles começaram a puxar por mim. Eu, tendo que economizar a voz para cá. E eles começaram, começaram a me elogiar. Logo de entrada. Uma coisa, tipo, por mais que a gente se policie, é uma coisa que agrada. Não é verdade? Por mais que a gente se policie. Aliás, nesse dia mesmo, lá no Palácio do Governo da Paraíba, quando, afinal, o Guarani me deixou entrar, aí o governador me apresentou a Fran de Coutinho, que eu não conhecia até ali. Aí a Fran de Coutinho disse, Ô, que alegria em conhecê-lo. O autor do Alta Compadecida, aquela maravilha. Aí parou e disse, Eu vou parar. Você deve estar já cansado de tanto ouvir. Eu disse, eu não. Mas é o que faltava. Os equivocados, não é? Não se incomodam de tacar o pau em cima de mim. Aí os meus amigos não vão me elogiar para não ferir meu poder. Não, senhor. Passe meu elogio para cá. Pois bem, então, os embaixadores hoje começaram a me elogiar. Era tanto elogio. E eu fui entusiasmando. E começaram a conversar com os que me tocam demais. E eu comecei a falar e falar e falar. E depois eu terminei e estava rouco. Eu estava rouco. Antes de começar essa aula, eu já estava rouco. Aí eu fiquei calado. Da hora que eles saíram até agora, para ver se dá para ir até o fim. Mas vocês aguentem. Quando eu começar a entabiar, você pode sair. Eu não reparo, não. Está certo? Eu não vou à aula de ninguém. Eu só vou às minhas, porque não tem outro jeito. Está certo? E, sobretudo, eu não me sento assim. O ministro Margui, isso é um temerário. Eu, na primeira fila, não há quem me faça. Eu posso ficar ali, porque eu saio e o conferencista nem dobro. Não é? Bom, eu resolvi. Eu parece que eu só falo sobre um assunto. Eu sou um homem de uma nota só. Aí, de acordo com os lugares onde eu vou, vou botando os nomes, mas aí eu dou a aula que eu estou com vontade, mesmo que não corresponda muito. E não pode ser. Eu sou chamado, vocês não imaginam as coisas que eu sou chamado. Eu fui chamado para abrir um congresso de psicanálise. Outro dia, no Recife. Aí eu ainda me virei, falei a teoria de Freud sobre o risível, o cômico, etc. Estou vendo ali meu colega. Grande abraço. E aí, falei lá sobre, mas na plateia tinha um psiquiatra. Aí parece que gostou. No ano seguinte, houve um congresso de psiquiatria e ele me chamou. Aí eu comecei a ficar preocupado. Porque eu digo, eu não sou nem psicanalista, nem psiquiatra. Então, é porque eu sou um caso. Não é? Eu estou todo esperto nesse interesse todo, pelos dos psiquiatras e dos psicanalistas. É porque eu sou um caso. O que não é nada agradável. Bom, agora, outra coisa que me deixa impressionado. Eu, além de tudo que me acontece na vida, olha, eu sou um irresponsável. Eu aceitei ser secretário de cultura de novo. Já fui uma vez. Já sei o que é. E aceitei ser secretário de cultura. Foi bem. Eu recebi um telefonema. A semana passada. Vocês imaginam. Eu imagino. As doidias que não chegam. Porque olha, a secretaria de Pernambuco é desse tamanhinho. Eu imagino. Para a presidência da República, o que é que não chega? Me telefonou essa mulher, uma mulher. Professor, eu estou telefonando para o senhor, porque os pernambucanos estão falando muito mal português. Eu fiquei logo com vontade de descartar. Isso é com o secretário de educação. Eu fiquei com vontade. Mas não disse nada, não. Ela disse, eles pronunciam estudando, em vez de dizer estudando, eles dizem estudando, fazendo, em vez de fazendo. E eu pudendo dizer, o que é que um pobre secretário de cultura pode fazer? Aí ela disse, e quando é falando, ainda vai, professor. Mas, escrito, o senhor não vai acreditar. Outro dia eu passei, tinha um caminhão de gás na rua, e estava escrito lá, o senhor não vai acreditar, botando. Botando. Eu quase que, meu povo, é botando. Aí eu não disse nada a ela não, mas eu comecei a ficar preocupado. Foi aí. Até ali eu não estava preocupado não. Mas, até depois daí eu... Bom, então, eu realmente vou falar sobre uma visão do Brasil, mas eu tinha escolhido. Eu vou ver se dou essa visão do Brasil através de um problema particular, que é um problema da arquitetura, que é uma coisa que a mim, me incomoda muito. É um problema que eu acho muito grave. Estava aqui presente o meu querido amigo Aldo Rebelo. Outro dia eu falei em Brasília, aliás, acho que a convite dele. E um amigo meu que mora lá, disse, Ariano, você não fale mal da arquitetura de Brasília aqui não, porque os brasilienses são muito orgulhosos. Mas aí quando eu fui falar, eu disse, esse meu amigo me advertiu, mas eu vou falar mal. Eu vou falar mal, porque a cidade de Brasília me dá a impressão que fizeram um susto a ela. Ela empalideceu e nunca mais recuperou a cor. É uma cidade sem cor. Eu reclamo isso do nosso grande Miemãe. Eu acho a cor, o Brasil, um país como nós, um país quente, enérgico, um povo vibrante, como é o povo brasileiro, e fazer uma arquitetura sem cor. Bom, então eu vou procurar dar a minha visão do Brasil a partir daí. E já que falamos, já que falei no Embaixador Moscado, uma das alegrias que ele me causou foi porque ele descobriu, ele leu A Pela do Reino e descobriu lá. Vejam bem, eu, um dos sonhos da minha vida, no ano de 1970, quando eu concluí A Pela do Reino, eu já sonhava com a unidade da América Latina. Eu nunca pensei em vida começar a se esmoçar isso. E estou vendo. Graças à política externa, já que eu estou aqui, não estou dizendo só porque eu estou aqui, não. Eu digo sempre, eu sou muito contrário às pessoas falarem mal das outras pela frente. Eu acho que é uma indilicadeza muito grande, não é? Falta de educação. Constrange quem ouve e constrange quem fala. Não custa nada a pessoa esperar que a pessoa dê as costas para a gente. Mas, então, não é só por isso, não, que eu estou falando. É porque a política externa do Brasil está me alegrando muito. Eu estou vendo o Brasil se unir com os outros países da América Latina e estou vendo o Brasil estender a mão para a África. Olha, para não dizer que eu não sei nem, eu sou tão azarado que é capaz desse homem estar aí. Mas, eu agora vou falar mal de mim. Está aqui no jornal. Eu sou um brasileiro que eu não sei nem se diga a sorte, porque isso, de certa maneira, é muito ruim. Eu sei ler jornal, o que é muito angustioso às vezes. Então, repare bem, um cidadão que disse o seguinte, eu não vou dizer o nome dele, não. A opção do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em privilegiar as relações com os países e continentes mais pobres sempre teve seus críticos. Eu fiquei logo com vontade de dizer, mas sempre teve seus entusiastos. Eu sou. Repare, a declaração do entrevistado. Há uma opção exagerada pelos países pobres. Temos que dar mais atenção aos Estados Unidos. Minha Nossa Senhora, é ilusão achar que a integração da América do Sul é harmoniosa. Esse homem, pense no anti-ariano que é ele. Está certo? Mesmo que seja difícil, eu sei que não é fácil. Essas coisas não são fáceis. Mas o ideal é esse. Está lá escrito na Pela do Reino. Deixe-me sonhar, desde agora, com uma grande nação que vá do México à Patagônia. E que depois da isla, tem a mão para a África. E para a Ásia, para formar o sonho que eu chamo da rainha do meio-dia. Não sei se vocês sabem disso, mas no Evangelho está escrito que o Cristo, num dos seus últimos sermões, o Cristo disse uma frase que é enigmática e muito boa para nós, países pobres, magros, escuros e famintos do mundo. Ele disse o seguinte, no último dia, no dia do juízo, a rainha do meio-dia se levantará contra as outras nações, porque a rainha etíope de Sabá reconheceu a grandeza de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Reparem, ele pegou o acontecimento histórico da viagem de uma rainha africana a Salomão, a presença de Salomão, e com isso, ele criou o mito da rainha do meio-dia, porque nas palavras dele, a rainha do meio-dia não é mais a rainha de Sabá, somente. São todas essas nações com as quais eu sonho para uma união com o Brasil. Olhe, historicamente, historicamente, vocês vejam, na história antiga, existia um império enorme, poderoso, chamado Roma, e tinha cartago que se opôs a ela. se opôs a esse império. Não é verdade? Então, o império hoje são os Estados Unidos e os seus aliados. e a gente tem que fazer o papel de cartago. Não para ser derrotado, porque a gente vai ganhar essa briga, se Deus quiser. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vejam bem, olha, eu estou, eu estou perfeitamente consciente de que o ideal é a fraternidade universal. Eu sou um cristão católico e sou, sonho com a unidade universal, mas essa unidade não pode se confundir nem com uniformidade cultural, nem com cosmopolitismo, que é a caricatura do verdadeiramente universal. A universalidade tem que se realizar com respeito à identidade cultural de cada um. é tudo, esse é o centro de tudo que eu penso sobre o Brasil. É por isso que eu, às vezes, dou a impressão de ser um sujeito intolerante e radical. Porque eu acho, eu acho não, eu sei que o primeiro bem cultural de um país, de uma nação é a sua linha. Então, quando eu vejo essas violentações contra a língua portuguesa e contra a cultura brasileira, eu sei o perigo que isso representa. Estão querendo nos condenar à uniformidade, porque então nós seremos facilmente absorvidos. Um país que coloca o seu ideal noutra língua e noutra cultura, já perdeu a identidade. Napoleão que entendia disso, Ariano Sassu não entende não, mas Napoleão entendia. E vocês, se tiverem curiosidade, vocês leiam que ele deixou escrita essa frase, quando eu conquisto um país, o primeiro cuidado que eu tenho é ensinar francês aos meninos das escolas. Porque depois que eles estiverem falando francês, eles não se rebelam mais contra nós. então, por favor, tomem cuidado, porque a língua portuguesa é uma língua de primeira classe, belíssima. Não é? é uma língua muito bonita, muito bonita. Não sou eu que digo não, era Cervantes. Cervantes dizia que o português era a língua mais sonora e musical do mundo. e a gente abrir mão disso, dessa riqueza extraordinária. Ah, não. Desde o português medieval, vejam que coisa linda, eu vou recitar para vocês, eu sou muito acusado de ser arcaico, eu me incomodo lá com isso, não é? Ariano, você está ficando arcaico, para não ser arcaico, eu tenho que admitir essas manifestações culturais de quarta categoria que acontecem por aí. Ah, não. Enquanto eu tive minha força, eu reajo. E o que é pior, eles se vendem, querendo ser modernos, e vai desculpar, e a juventude nem hoje. E a mim eles ouvem. pode até não concordar, mas ouvem, porque sabem que eu não estou mentindo. Eu acho que eles cansaram de ver gente mentindo, então eu posso estar errado, mas aquilo que eu estou dizendo é aquilo que eu acredito. E eu digo, doa a quem doer, aquilo em que eu acredito, eu digo, doa a quem doer. Pareça arcaico, ou não pareça, eu não estou me incomodando. foi bem. Então, como é que eu vou aceitar essas coisas? Querem fazer da língua portuguesa uma língua de segunda classe. Eu ouvi muito, não sei se vocês chegaram a ouvir, vocês são mais novos, que o português era uma língua pobre. é uma língua pobre, o português? Isso é uma conversa, é uma língua riquíssima. Olha, vocês conjuguem o prezento indicativo do verbo ter em português e inglês. Conjuguem. Em inglês, eu tenho, tu tem, ele tem, nós tem, vós tem, eles tem. não é? Em português, eu tenho, tu tens, ele tem. Está muito mais rico. Eu tenho. O Walter já zombava nesse negócio. O Walter conta no Cândido, que Cândido chegou numa ilha e o indivíduo olhou para ele e disse, o que faz você fazer? É, Raul do Ildo, o que faz você fazer? É uma beleza isso. É lindo. Eu outro dia estava dizendo no Ceará no aula que eu dei, reparem, todo mundo que olha, de bom senso, que olha para uma coisa dessa, vê que isso é um copo. Não é bom. Reparem, se não tem jeito de copo, tem um jeito de copo do lado, mas em inglês não é, é glass. E veja a pobreza, veja a pobreza da língua, a pobreza. Glass quer dizer copo e quer dizer vidro, então isso aqui em inglês é um glass de glass. Riquíssima, é uma língua riquíssima, maravilha. Bom, aceito não. Pois bem. então reparem que coisa linda, isso é uma, vem do século XII em Portugal, é uma cantiga de morte e glosa, tradição que passou para o remesseiro popular do Nordeste. Vocês sabem o que é uma cantiga de morte e glosa? A gente dá um verso que é o morte, o motivo, e a pessoa tem que fazer uma décima e terminar a conversa que a gente deu. Vejam, por exemplo, eu dei a um cantador, eu dei a um cantador, o morte, a vida venceu a morte. Vejam como ele glosou. Na vida material, cumpriu o sagrado destino, o filho de Deus divino nos deu glória espiritual, deu o bem, tirou o mal, livrando-nos da má sorte, padeceu o suplício forte, como o maior dos heróis, morreu para dar vida a nós, a vida venceu a morte. Não é uma beleza, está vendo, um cantador, para bater palma porque ele merece. um país vibrante e quente para o Brasil um povo que está dando uma lição. Eu ainda hoje, pela manhã, estava conversando com o embaixador do mercado, quer dizer, basta a alegria brasileira para fazer desse povo um grande povo que é. Olha, eu não conheço a Suíça, não, que eu nunca fui lá, porque eu nunca saí de Brasil, eu nem quero sair. mas eu, quem peça, eu espero que eu conheço que aquilo deve ser um dos países mais tristes. Pode ser até perfeito do ponto de vista da organização social, mas pelo suíço que eu tirei, que eu conheci, Deus me livre quanto a jornada é maior daquilo. Deus me livre. Não, a Suécia é outra coisa, não tem nada contra a Suécia não, nem contra a Suíça. Mas eu, graças a Deus, todo dia de noite quando eu morro, eu estou graças a Deus, porque eu tenho a ser. Primeiro, não faz que falasse o Cristo, é a única língua que eu sou capaz de falar com ele. É uma língua fácil, não é. A gente não tem isso para ler, para dizer, fala. Enquanto as outras pessoas, eu tenho que estudar. uma vez, eu fui dominado para ser professor. É, professor da Universidade de Colônia, Maléu. E eu, não sei, me ligava, depois eu disse, olha, eu resolvi, eu não posso, porque eu vou dizer uma coisa, se eu nascer na Alemanha, eu não vou dizer, porque aquela língua não me pedia, eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu estou ali, todos os homens lá, não é, eu não sei como é que um poeta escreveu a minha mão, não sei como é que não, porque a poesia ali, é uma coisa musical, por isso que eu li, não é? Bom, então, já com essa introdução, vamos, vamos passar para a primeira imagem. Então, é uma visão do Brasil, mas é uma visão do Brasil que eu não vou deixar aqui, assim, vamos lá. Passa aí a primeira imagem. Bom, essa primeira imagem, eu coloquei, porque eu peguei essa revista, reparei, raiz, com um nome de raiz, e escrito embaixo, topo A, e aí eu disse, e com muito amor para mim, eu amo, ainda, ainda, quando as belas páginas, estou eu, como sendo um dos, das pessoas que no Brasil, subiam o popular, e o argumento. Aí eu fiquei todo orgulhoso. Aí, foi passando o finalista, passa, 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 aí aceitamos. eu queria ouvir o meu, eu queria ver o meu, eu queria ver o meu, logo depois desse, ah, pronto. Aí, quando eu cheguei, numa das páginas da revista, uma vez que desceu, disse que o nome, cujo nome eu não sei nem quem é, não sei nem como é, e dizer também, que ele era, aí o Fidelinho, eu disse, você não é o cara, mas eu vou, eu, só quero dar pra gente, quero mais ser iniciado, nossa beleza, repare que, porcaria, vocês, comparem, um beijo derrubado. Com isso, como é que isso vai ser? Fusão e ele apresentava uma fusão popular, uma fusão perfeita do popular e do público. E eu junto com isso? Eu gosto muito, isso é elogio a todo mundo, mas junto com esse deputado não. Pode me tirar. Olhe, olhe. Bom, então agora vamos. Agora vamos para o Gilão. É, vejam bem, durante um certo tempo, eu recebi muitas críticas, o tempo escreveu como Graciliano Valdez. Eu conheci Graciliano, gostei de ter, e tenho certeza que ele gostou muito de mim. Atumido como escritou, mas eu sou completamente diferente da Graciliano. Eu, como escritou, sou completamente diferente da Graciliano. Ele era um sujeito despojado, sogro, seco. Eu não sou, não. Eu, às vezes, preciso de quatro, cinco aditivos, é um substantivo só. E bom, tá entendendo? Eu, eu não me incomodo, não, de ser considerado promígues. Eu falei, eu sou. Mas eu sou assim, eu vou negar. Foi bem. Eles não diziam que o meu certo tempo era colorido, falastrão e, 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 e bonito. E isso, era uma falsificação do santanejo. Então, diziam que o santanejo, Fabião, de vidas secas, era verdadeiro. E o meu Fabião, Fabião, está perguntando aí, era falso. Não é, não. É que cada um vê na realidade, aquilo que conhece o seu mundo interior. Graciliano era incapaz de ver. Meu mestre Fabião está aqui também. Ele diz que o João, o João, o João do Mateus, é uma armadura fosca e poeta. Ele, aqui, era meio assim, não. Não estou aqui fazendo isso com forma de respeito, não. Então, eu duvido. Mas, olha aí, repare, repare, isso é bem. Isso é foco. Isso é poeta. Isso é uma joia. Isso é uma beleza. E é um enfeite. Uma coisa que eu sempre escondei com Marx. Marx dizia que a arte faz um trabalho. Eu acho que a arte é um impulso de todo mundo. Não existe comunidade sem errada. E se forçam. Se forçam a dar certo no trabalho, ela não dá certo no qualquer outra coisa. Isso aí não ajuda nada no trabalho. Pode até trabalhar. Mas ele quer, além de estar vestido de maneira apropriada para o trabalho, está vestido de uma maneira feira. E está aí. Passa agora. Pronto. O meu testamento da Cunha diz que o vaqueiro é o lutador de uma batalha sem vitórias. Vejam aí. Parece a vocês isso. A mim me parece que ele está todo com um braço de vitória. No estado. E eu vou dizer uma coisa. Essa situação de vitória precisa ser respetada. Uma das coisas que mais me me dava, logo que eu compliquei, que eu, 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 que eu ...o do rádio com a participação. Sabe? Eu nunca triadiço. Eles me chamavam João III de anti-horóis aqui de Eu vou com uma casa, né? Bom, em primeiro lugar, eu não quero a construção com uma carinha, irmão, porque o próprio Maidão, Maidão atrás, dizia que ele era um herói sem caralho. Então, se eu fiz isso no tempo, tudo bem. Bom, o meu tem caralho, tem que morrer. E depois, chamaram de anti-herói, João Grilo. João Grilo, vence, vence os proprietários territoriais da pessoa do Bajor Clã Morais, vence a mulher desmobando da pessoa do padeiro e da mulher dupla, vence o clero corrupto da pessoa do bispo e vence até o diabo. No fim, com a chance. Então, se o Maidão desse é herói, eu não sei quem é herói. A minha não é herói, herói mesmo. Certo? Certo? No nordeste, o nordeste precipitado, que diz a astúcia e a coragem do pobre. Outro dia, um amigo meu, pessoa de quem eu gosto muito, me achei muito a dormir, ele comentando esse gravidade, esse caso que tem ocorrido aí, ele disse que João Grilo, naturalmente, João Grilo e Chico usavam gravata e estavam fazendo aqueles de corrupções e corrupções, etc, etc. Ah, eu fiquei pra nós. Não, eu não adivino, não. As astúcias de João Grilo são uma estratégia de sacrifício. Eu faço uma distinção muito grande entre a astúcia de João Grilo e dos heróis de cabeça da novela imérica. entre os artistas poderosos. É uma coisa muito diferente quando há hoje. Não admito, não. Não, não, não. Meu personagem da trafiqueira, não é? Ele é astúcia e tem que ser. Como bom político, como bom político, tem que ser astúcia. A astúcia é uma coragem, é uma maior qualidade necessária do público. principalmente aos honestos e decentes porque eu tenho grande admiração e porque tem até compaixão porque eu sei como é a situação deles no momento quando aparece um astucioso sapato e enrola por isso que eu não aceito uma recente que eu quero que quiser me fazer candidato no Senado para mim é uma morte para mim é uma morte e outra coisa eu gosto muito do meu país para eu fazer uma divulgação dessa coisa porque na na palma de um existe uma cidade nessa noite pode sair da raiz o vereador mas um desgradável em dois dedos mas é como é que eu ia entrar no meu negócio daqui eu até me dava fácil e disse no trambique sem querer sem dizer adeus para o Brasil não podia ser dado mas é tanto da ida e minha admiração para os políticos agora eu quero fazer como você está passando para o que o Machador Moscato disse é nem sei da coisa que eu desculpe tá certo a política bem feita é uma coisa que eu nunca deixei de exercitar nunca deixei de exercitar em tudo o que eu queria vergonha tem uma história que me deixou muito orgulhoso é quando o Alba apareceu em anos em anos e para vocês e o mundo que voltou na França viajou para uma ilha africana a ilha de reunião o que eu acho que é de uma balança é é é é enfim para os franceses lá e ele ele ensinaram a peça de noite ele ensinaram a peça de noite no dia seguinte ele é o rio dependente do ator que fez o seu rio no dia seguinte eles foram eles foram uma bela cidade e lá país pobre aqui no rio tem também as calçadas lá dentro os buracos circularam no saneamento e só foram lá também mais pequenos e lá tinha também então estava um buraco e estavam todos indo junto aí quando ele avistou o Alba o ator foi como um grupo de atores aí ele gritou Jânio Jânio chamou pelo amor de João Grilo Jânio Jânio aí ele disse que se aproximou e daqui a pouco uma pequena multidão estava reunida em torno deles dos atores e ele disse eu posso garantir uma coisa a maneira como me olhava e olhava o Chico era muito diferente da maneira como olhava o Major do Torário o Gris o Pai e etc eu fiquei muito orgulhoso por isso quer dizer que esse homem não sabe nem meu nome sabe nem que sou ele viu ele topou que o naquele universo daquela peça a simpatia do Alba era o que o o Gris de Chico está certo que isso era muito difícil e foi muito importante para mim porque ele tem quer dizer ele não tem um sentido inclusive político do alto da comparação como tem na Péra do Reino como tem na Péra do Reino quando o quaderno está lá sonhando a unidade da América da China ele está sustentando uma tese política e que graças a Deus nós vamos em bom eu acho que daqui a pouco não vamos em bom mas aí vai pronto agora o ministro o embaixador dos casos fez agradecer essa frase deu uma importância enorme a essa frase do meu conselho que era um grande Brasil um grande brasileiro nasceu e criado aqui tive a honra de ser amigo dele ele disse essa frase primeiro e depois ele publicou disse ele do nordeste para mim qual é o eixo que não por acaso segue o rio São Francisco o rio da unidade nacional a esse eixo o Brasil tem que voltar de menos em quatro se não quiser se despegue que é Brasil que vai para o norte que vai para o norte até a amazônia até o rio que vai para o norte porque a grande coisa do Brasil é essa maravilhosa unidade de contrastes que o Brasil tem e que eu comecei a pensar que se deve aqui aí eu pensava é a língua portuguesa não é porque na América Espanhola o espanhol teria marido e a América Espanhola se fragmentou é a religião católica não é que lá também era católica que se fragmentou então eu descobri depois de tudo em frente foi uma jogada política genial desse grande brasileiro nascido em São Paulo que foi José Bonifácio que tinha muita coisa de sancho que é um personagem que a meu ver deve ser recuperado eu tenho uma grande como nós uma grande admiração pelo Quixote mas Sancho Sancho tem gente que apresenta o Sancho como a encarnação da tabuíce do parco da nação olha basta uma linha a fidelidade dele ao Quixote vai ter que ser Sancho a lealdade dele ao Quixote só rende a ele pancada e no entanto ele era traído pelo sonho por aquela beleza de sonho que o padrão dele representava e ele ficou lá pois bem José Bonifácio era um misto como todos nós um misto de Quixote e Sancho mas ele teve a boa língua era também um misto de Quixote e Sancho predominava o Quixote e José Bonifácio predominava o Sancho e isso foi fundamental da nossa aqui no Brasil porque foi a jogada política que ele deu de fazer a independência pelo príncipe que manteve a unidade do Brasil o Nordeste esteve a ponta e se mora 1817 1824 foi um belo movimento mas era um separatista todos os dois a revolução foi rompilha do Rio Grande um belo movimento mas era separatista e foi a sabedoria política de José Bonifácio que editou isso tá certo? então nós devemos isso a esse grande brasileiro que foi José Bonifácio e isso é política mais alta e eu estou dizendo isso porque o nosso Lula me pergunto me pergunto está nesse mesmo caso ele tem a sabedoria a paciência e a astúcia do povo brasileiro e tem eu estou entusiasmado o enote entusiasmado vejam bem vejam bem vejam bem olha aqui o que eu ouvi vejam bem isso isso eu guardei no tempo da eleição é uma pesquisa que é dada aqui como pejorativa mas eu fudei como como elogio guardei porque vejam bem os eleitores com renda familiar até dois salários mínimos são os responsáveis pela vitória de Lula sobre o outro candidato na pesquisa feita na quinta e na sexta sobre o segundo das eleições das eleições nessa faixa Lula obtém 59% entre eleitores correndo acima de 10 mil o outro candidato o supera vencendo por 69 a 24 também para o apoio majoritar Lula repare bem os negros os pardos os pobres destruídos e os nordestinos eu só podia tomar comadrinho está vendo? então repare era João Grimes de Pró João Grimes de Pró João Grimes de Pró algum mundo está vendo? e o Cristo Neque também do Lula com Padre Silva foi bem e é esse mesmo Lula que eu leio agora aqui Lula agora pede Pax Militar olha eu vou acabar a lembrar de dizer isso eu sou escritor mas já já é tempo e os intelectuais nós dizemos e os militares eu estou dizendo os militares então eu não sei não acabar e o resto não entendido tá certo? é preciso que nós acabei os restos para entender isso é preciso que os militares não vejam que nós intelectuais escritores professores adversários deles e nós também nos levamos por nós olha estamos vivendo um momento muito grave o Brasil está fitiado no Brasil porque esse é preciso que os militares Eu estava dizendo, olha, eu vou achar dois livros aí. E o cidadão, que eu não vou dizer que era, porque ele já morreu, e eu não construí-lo com isso. Ele uma vez fez um estudo a mim, ele escreveu o botadinho, ele disse, dos nordestinos, refastos ao Brasil, já morreram, Antônio Concedeu, Paz, Cícero e Lampião. Só falta agora, ali eu não sou chão. Aí eu morri de achar um bom, e a decisão é incompetente, que ele está querendo me insultar e me fez culpa. O maior do jeito que eu recebi foi esse. Eu nunca pensei que eu estivesse nessa dimensão. Eu, tão importante quando eu estou de conselheiro, Lampião e Paz, Diz isso que eu quero falar. Não é? Não é bem. Então, é, é... Quando eu digo que, quem está falando é capaz de falar de mim, o Brasil está sendo se enviado. Estão colocando base em todos os campos. Às vezes não somos os pretextos mais hipócritos. Até a defesa dos nossos filhos. Criado um território que torna a fronteira para a Amazônia. Porque o Rio Grande se torna a Amazônia, isso é evidência. E nós vamos precisar das forças armadas. E nós vamos precisar de mim, a Amazônia... Por que eu não tenho nada de falar. Eu estou doido que... Eu pedindo a mim e admirado por ele que está aqui presente. Maldo Reivat. Estou doido que ele seja executido para... porque, eu não entendo nada que eu falo em mim, eu não quero ouvir muito, mas até porque ele repete ele parar, ele terá uma autoridade moral maior do que ninguém para iniciar, para acabar com esse caso de indivíduo, porque ele era um terceiro dele, que sofreu uma autoridade e teve também uma certa culpa de entender mal, de não saber mais o joio do trigo. Então, eu quero que seja ele, porque eu sei que ele tem grandeza e cabeça suficientes para começar a acabar esse mal-entendido, que é preciso acabar entre nós que desejamos o bem do nosso país e os militares que são necessários para a nossa defesa e que, por definição, são patriotas como nós. Então, eu comecei a pensar, eu comecei a pensar, depois de ler a frase de doutor Alceu, qual seria a expressão plástica, qual seria a expressão plástica da ponta mineira do eixo. Aí, eu descobri que era um santuário de Congonhas e Minas. Olha, repare que beleza. Outro dia, uma pessoa, eu estou acabando a dizer, porque ele disse num artigo, me elogiando até, numa entrevista, ele disse, eu admiro a Ariane Soassuna pela defesa que ele empreende da cultura brasileira, mas eu prefiro a americana. Eu disse, pôs meus pêsames. Porque eu vou dizer uma coisa, me mostre, me mostre um escultor americano da altura do Arejadinho. Não tem, não. Me mostre um músico como Vila Lobos. Tem nada. Não tem, não. Então, do ponto de vista da cultura, a cultura brasileira é forte e rica. Vejam aí. Eu não tenho mais inveja da França por causa de rodão, não. Eu olhando isso aí, ela pode ficar com o rodãozinho dela. Eu com isso aí, eu vou embora, longe. Bom, pássaros. Olhem, reparem que maravilha. Eu fico danado toda vez que dizem que a arte brasileira, em São Paulo eu vi uma vez uma exposição que dizia, arte brasileira, uma história de cinco séculos. Quer dizer, a história do Brasil só começou quando os portugueses chegaram. olha aí, isso pra mim é a grande, a primeira grande escultura brasileira em pedra. É uma pedra na região agresta da Paraíba, toda feita em baixo relevo. Quando os portugueses chegaram aqui, ela já tinha mais de dois mil anos. Por que é que a gente vai renunciar a isso como arte brasileira? Não é uma beleza isso. É uma coisa estranhíssima, de uma beleza nossa. Isso é arte de vanguarda ainda hoje. Vejam que beleza, é uma arte de vanguarda. Pássaros. Bom, aí eu, que não temos juízo, comecei a pensar, já que o Aleijadinho tinha feito o Santuário de Congonhas, eu comecei a pensar em erguer, no sertão do Nordeste, um santuário em homenagem a ele. Chama-se Lumiara Pera do Reino, homenagem ao Aleijadinho. E comecei a erguer com a ajuda de um grande escultor popular chamado Arnaldo Barbosa. Então vejam lá, que beleza. Aí um jornalista de São Paulo outro dia disse, eu falei sobre esse santuário e ele disse, assim a distância parece delírio de sua sonda. E é. É, é mesmo. Mas me diga uma coisa, sem o delírio, sem o sonho, o que é do homem? Não é? O nosso grande Fernando Pessoa dizia, sem o delírio, o que é o homem? Uma besta sadia. Cadáver adiado que procria. Não é? A razão manda a gente ficar em casa, acomodado. É o sonho que nos impele. Então, eu, pessoalmente, tenho duas armas pra enfrentar essa dura, mas fascinante tarefa de viver. Uma é o riso a cavalo. A outra é o galope do sonho. E eu não abro mão de nenhum dos dois. Foi bem. Então, obrigado. Eu comecei a sonhar em fazer um santuário que correspondesse ao de Congonhas. E tá lá, ué, já tá se levantando. Vamos, vamos adiante. Olha aí. Olha lá. Essa é uma das esculturas lá do santuário. Que eu estou erguendo em homenagem ao Aleijadinho. Essas são esculturas gigantescas de granito. Tem três metros e meio de altura. Passe. Olha outro. Passe. Essa aí, todo mundo que viu a compadecida sabe. Eu sou chaleira de Nossa Senhora. Sou contra a jaca dela. Então, aí, a mãe dela, Santana, com Nossa Senhora menina embaixo. Passe. Olha aí. Isso é o trio principal. São José aqui, o Cristo no meio e Nossa Senhora de lado. Passe. Pronto. Outra escultura de lá. Passe. 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 Agora entra o problema da arquitetura. Vejam bem. Eu acabo de dizer que não simpatizo com a palidez de Brasília. Eu não pretendo morrer. Digo sempre. Mas, se um dia vier a me acontecer isso, eu peço a Deus que não seja em Brasília. Porque eu tenho impressão que é o cemitério mais desconfortável do mundo. Eu tenho impressão que deve ser o de Brasília. Bom. Então, repare. Isso é a arquitetura de Oeiras. Oeiras no setor do Piauí. Passe aí, Alexandre. Também aí, a Oeira. Repare a coragem da cor. Passe. Olha. Olha. Uma das igrejas de Oeiras. Passe, Alexandre. Pronto. Vocês vão dizer que é a mania de grandeza minha. Mas, quando eu estive lá, eu me hospedei nessa casa azul aí. Repare, que beleza. Que beleza de cor. É o anti-Brasília. Não é? Repasse. Olhe. O amarelo. Existe um ditado que diz, se não fosse o mau gosto, o que seria no amarelo? Ele não tem esse medo. E vejam que beleza de cor. Vá. Vá. Olha. O amarelo de novo. Vá adiante. Olha a igreja de lá. Outra igreja. Veja aí a cor da terra. Não é? Que coisa linda esse tijolo quente. Passe, Alexandre. Olha. Agora já aí a casa popular. Vejam isso. A minha querida amiga Ana Mariani fez um livro sobre as faixas. Olha lá. Passe. Vai passando. Vejam. Vejam. Vejam a coragem da cor. Vejam. Vá lá. Tudo isso são causas populares. Vá. 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 Vá adiante. Vá. Vá. Olha. Olha o amarelo de novo. Olha aí. O amarelo com o vermelho forte e o verde. Olha. Outra coisa. O pessoal fala mal da bandeira brasileira. Diz que é mexer gay e... Olha aí. Não teve medo. Dando o amarelo verde e azul. Repara que beleza. Não é? Os arquitetos brasileiros precisam tomar essa coragem. Olha. E o povo tá do mundo por eles. Passe. Passe. Vai em frente. Vai em frente. Isso é em triunfo, se eu não me engano. Olha aí outra coisa. Repare a genialidade da cor. Tinha essa casa vermelha e amarela do lado de cá. Eles aí juntos fizeram um amarelo com um toque de vermelho. E olha que beleza que ficou o conjunto. Passe. Bom. Agora aí começa uma cidade importantíssima. Aldo. Essa cidade é em Alagoas. Piranhas. Na beira do Rio São Francisco. No setor do São Francisco. Lembro novamente a frase do doutor Alceu. Na beira do Rio da Unidade Nacional. Reparem. Fizeram entrada gloriosa pra cidade. Aí diz. Não serve pra nada. Serve. Serve pra dar orgulho, dignidade e alegria ao povo que tem ela. E isso é importante. Não vamos pensar em termos de economia não. Isso é um termo muito pobre. Pensar em termos de sonho e de beleza. Pronto. Eis aí. A cidadezinha desse tamanho. Mas tem uma entrada digna. Duas torres de entrada. Pra defender a cidade. Eles sabem que o Brasil tá sendo sitiado. E isso aí vai ser uma defesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Isso tudo é piranha. Olha a coragem da coisa. Vá lá. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Tudo isso é piranha. Piranha. Vá. 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 Olha que beleza. Reparem. Olha a cidade na beira do rio. Vista de cima. Que lindeza. Vá. Ah, a cidade de noite. Parece um presépio. Pronto. Era muito melhor que a capital fosse aí. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Mude. Dá noite. Não tô me obedecendo não. Mude mesmo. Isso é a tecnologia que não gosta de mim. Ah, pronto. É antes disso. A casa da flor. Precisa ela. Bom. E eu vou terminar com ela. Pra vocês que são daqui do rio. É. Eu tô terminando com a casa da flor. Que é maravilhosa. E é. Num lugar que o nome. Até o nome é bonito. São Pedro Aldeia. Junto de Cabo Frio. Pois bem. Essa casa. Foi erguida. Pra mim. Esse é um arquiteto brasileiro de gênio. Esse sim. Mas peraí. Sem a imagem não dá. Bom. Então eu vou falar sem a imagem mesmo. Eu vou concluir. E pra isso eu preciso concluir com palavras dele. Ele se chamava Gabriel Joaquim dos Santos. Agora eu vou precisar de. A luz daqui lá. Vejam que beleza. Ele. Ele era um mestre de obras. Foi analfabeto até adulto. Foi analfabetizado por um menino. E ergueu essa casa lá. É como um mosaico gigantesco. Porque ele. Pregava cacos de telha. Cacos de cerâmica. Cacos de prato. E organizou uma casa. Que eu vou dizer uma coisa. Eu só vi. Eu só tive emoção igual. Diante. De uma obra arquitetônica. Diante da obra de Gaudí. 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 Era. Pra mim. Foi o grande arquiteto de gênero do século XX. E Gabriel Joaquim dos Santos. O homem do povo. Que mal se alfabetizou. Ergueu aqui no Brasil. Essa obra de arte importantíssima. E aqui eu presto minha homenagem. A uma. Que eu acho que é carioca. Uma amiga minha querida. Chamada Amélia Zaluá. Que tem por mim. Tem pela casa da flor. A mesma admiração que eu. Sendo que ela se dedica. Exclusivamente a essa casa da flor. É uma grande brasileira. Como o autor foi. Pois bem. Reparem o que ele disse. Sobre ele. Sobre a casa da flor. Minha casa. Nasceu dos sonhos que tenho. Uns já no sono. Outros. Pouco antes de pegar no sono. Outros. Eu sei o que é isso. É isso. Aquele momento em que a gente. Ainda não está dormindo. Mas não está mais acordado. É muito fecundo. Para a criação artística. Então nasceu dos sonhos que tenho. Uns já no sono. Outros. Pouco antes de pegar no sono. Pensei em fazer ela. Do nada. Mas cercada por um muro. Feito de cacos. De potes. Jarras. Tijolos. E telhas. O primeiro bordado. O primeiro bordado. Que fiz na parede. Reparem. Ele entende. A decoração. Feita de cerâmica. Como bordado. O primeiro bordado. Que fiz nas paredes dela. Foi junto da minha cama. Que também foi feita por mim. Mas antes mesmo de terminar. A parte de dentro. Comecei a embelezar ali fora. A inspiração continuava a vir do sonho. E hoje a casa da flor está pronta. Ele terminou se eu não me engano em 1923. É revestida de cacos de telha. De vidros. De potes. De pratos. De cerâmicas. É uma coisa forte. Flor de pedaços de pedra. Porque eu quero que ela fique aí. Que nunca se desmanche. A chuva bate nela. Lava. Mas ela fica como é. Uma sempre viva. Vejam que coisa linda. Uma sempre viva. As flores iam aparecendo. Nos meus sonhos. E na minha imaginação. E eu ia fazendo. Cada uma delas. Com cacos. Com cacos. Com cacos de garrafas. De pratos. E de telhas. No meu quarto. Veja para mim que sou escritor. Veja que frase importante. No meu quarto. Separei por uma cama. Do altar. Separei por uma escada. O altar dos livros. A estante. Ele não chama a estante não. Ele chama o altar dos livros. O altar dos livros. Separei a cama do altar dos livros. A estante onde existe um retrato do presidente Getúlio Vargas. Fiz de tudo em minha vida. Fui pedreiro. Operário. Trabalhei nas salinas. Fui carpinteiro. Mas hoje sou artista. Um arquiteto. Um mestre de obras. Vejam a convicção do artista. Não tive escola. Aprendi tudo com a ventania. Se eu não tivesse lido isso, eu furtava e ia dizer que fui eu. Porque é bom demais. Não tive escola. Aprendi tudo com a ventania. Só aprendi a ler com 36 anos. Foi um menino, meu vizinho, que me ensinou as letras. Depois que estudei a cartilha com ele, pude ler a Bíblia e comecei a anotar num caderno os pedaços dela que mais me impressionavam. Amigo. Amigo. Estou com o coelho. Eu elogio a mim, que é um poema épico, mais bonito e mais importante do que a vida e a senhora. O que é que a patente não fosse nem que fosse de todo mundo? Quer dizer, inclusive nós. É do nosso direito. É do nosso direito. Repetir a casa da flor. E eu estou tentando, nas minhas medidas, eu estou fazendo no Recife. A casa da flor é feita de pensamento e sonho. Vejam que coisa bonita. É feita de cacos. É caco, é caco, é caco. Mas é coisa de muita importância. Não sei o que tenho com os cacos. Quebra-se um prato e eu fico contente quando me dou os cacos. Porque depois eu transformo tudo numa flor. Fico tão satisfeito. Na minha vida tem um mistério que eu não posso compreender. Pra que é que eu ia querer uma jarra nova? De jarra comprada eu não preciso. Isso não tem graça. Quero é os cacos. Porque dos cacos faça as coisas que os outros admiram. Aqui em Cabo Frio tem casa, tem palacete, mas é tudo casa organizada. É a força da riqueza. Mas na casa da flor o que todo mundo vê é a força da pobreza. Que beleza, não é? De noite acendo a luz, me sento nesta cadeira e ó alegria. Vejo tudo prateado. Fico tão satisfeito. Eu mesmo fiz e eu mesmo fico satisfeito. Vendo tudo quanto é caco, transformado em beleza. Não é uma maravilha? Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Quem merece? Foi bem. Então... Eu vou ler um texto que eu não devia nem ler, que eu escrevi. Eu estava desesperado. Por isso que não é muito o meu feitiço. Eu sou um homem animoso, esperançado. Mas quando eu vi começarem a desmoralizar a todos nós, quando a gente falava no país, no nosso povo, a gente era chamado de patrioteiro, de xenófobo. E que começou a criar essa mentalidade, que a pessoa amar o seu país e o seu povo era uma coisa ultrapassada no nome de uma modernidade que só fez descaracterizar e corromper o nosso país. Não é? Uma modernidade falsa. Porque eu acabei de mostrar uma pedra aí que tem oito mil anos e é a arte vanguarda. Essa é a vanguarda de verdade. Porque eu só acredito na obra de arte que é contemporânea de todas as gerações. O Don Quixote era a arte vanguarda quando foi escrito. É a arte vanguarda hoje. E quando esses duvidadeiros todos estiverem enterrados, vai continuar sendo. Tá certo? É uma falsa ideia de modernidade que leva a isso. Então eu escrevi nesse tempo. Eu estava preocupado com as privatizações. Entregar a Vale do Rio Doce. E eu entregar o Banco do Brasil e a Petrobras. Não entregaram porque não deu tempo. Hein? Apareceu. Pronto. Deu uma beleza. Estão vendo aí. É, eu estava certo. 1923. Olha aí outra fotografia dela. Do muro. Pronto. Então, olha lá que beleza. Não é uma maravilha? Olha, olha, olha. Vamos dar pra lá. Isso, sim. Essa é uma arquitetura que a mim me faz vibrar. Tá certo? A mim me faz vibrar. Então eu escrevi esse texto nesse momento. É preciso serrar os dentes e compartilhar a sorte do nosso país. Vejam bem. Ainda eu estava aperreado, mas ainda assim eu lancei mão dessa frase que é do grande Pasternak. O grande escritor russo Boris Pasternak. Eu vou dizer uma coisa. Dos escritores do século 20, dos escritores russos, pra mim foi o único que escreveu uma obra digna à altura de Tal Stoy, por exemplo. E ele disse isso. Disse num momento terrível. Num momento em que estavam querendo expulsá-los na União Soviética. E ele escreveu uma carta dramática a Khrushchev, dizendo, não me expulsem. Eu não sei viver sem o seu povo russo junto em mim, não. Pelo amor de Deus. Não façam isso comigo. Reparem que coisa. Um escritor que amava o povo dele desse jeito queria expulsá-los. E ele escreveu isso nesse tempo. É preciso serrar os dentes e compartilhar a sorte do nosso país. Agora digo eu. Escreveu um dia o grande poeta e romancista que foi Boris Pasternak. Era um tempo em que a sua pátria, a Rússia, vivia a opressão violenta, aberta e declarada do estalinismo marxista. Vejam bem. Eu sempre me oponho ao estalinismo marxista. Mas uma justiça eu faço. Estalin nunca aviutou o país dele. Nunca entregou. E outra coisa. No tempo dele havia pleno emprego. Havia uma previdência social de primeira classe. Então isso os neoliberalistas têm que engolir. Tá certo? E a gente tem que prestar homenagem mesmo quando desfoga. Hoje o estalinismo acabou. Pasternak morreu, mas sua obra está viva e cresce a cada dia, revelando-se cada vez mais como profética. Entretanto, a impostura, a opressão hipócrita do capitalismo, a ditadura do mercado e do consumo, que eu não admito, da vulgaridade e do gosto médio imposto como modelo através dos meios de comunicação, essa ditadura que se autodenomina democracia neoliberal ou socialdemocracia, está fazendo algo talvez pior do que oprimir a pátria de Gogol e Dostoyevsky. Primeiro traída por Gorbachev e agora aviltada por Boris Yeltsin. Que ele me perdoe, ele morreu. Mas eu escrevi isso com ele e vive no poder. Lembro-me de algumas palavras de Michelet que li na adolescência e que copiei, fazendo interiormente a promessa de nunca esquecê-las e de sempre me manter fiel ao que ele afirmava. Vejam que beleza essa frase de Michelet, esse texto de Michelet. A pessoa humana é coisa sagrada. Na medida em que uma nação assume o caráter de pessoa e se torna uma alma, veja, a nação se torna uma alma e uma nação só se torna uma alma pela sua cultura. Segundo, sua inviolabilidade aumenta na mesma proporção. O crime de violar a personalidade nacional torna-se então o maior dos crimes. Não é verdade? Veja que coisa boa de Michelet. Assassinar um homem é um crime. Que coisa terrível não será, portanto, assassinar uma nação. Como qualificar tal monstruosidade? Pois bem, existe uma coisa pior do que matá-la, é aviltá-la, envilecê-la, violá-la, roubar-lhe a alma e a honra. Este crime é o único para o qual não deveria existir prescrição. Até aqui, Michelet, agora eu continuo. Foi então por levar em consideração estas palavras de Michelet, que desde muito moço comecei a me opor à visão daqueles que afirmavam, como continuam afirmando que isso aqui é textual, isso eu li na imprensa, na imprensa brasileira não, na imprensa feita no Brasil. Essa frase eu li textualmente. A base material da democracia é a economia de consumo. Não é. Qualquer pessoa que sabe alguma coisa sabe que demos quer dizer povo. não quer dizer consumo, não. A economia de mercado é base da plutocracia. Os Estados Unidos não são uma democracia, não. São uma plutocracia, um governo de ricos. e que, por ser universal, e que, eu continuo, a arte, e que, por ser universal, a arte ligada ao mercado e ao gosto médio é que deve servir de modelo às artes de todos os países, que, de outra forma, jamais acompanharão, e se eles diziam, os parâmetros da modernidade e da universalidade, cada um permanecendo confinado no gueto do localismo arcaico. Ao começar meu trabalho de escritor, não digo que já tivesse uma consciência clara do que afirmei até aqui, mas na noite criadora da vida pré-consciente do intelecto. noite, talvez, mais clarividente do que a luz da razão puramente reflexiva, eu já sentia que devia escrever como se a sorte do meu país e do meu povo dependesse do que eu fizesse. Eu sei que não depende, não. Um escritor não tem poder nenhum, não. Mas a gente deve se portar como se pudesse. porque, então, vejam bem, então, nos meus livros eu sempre procurei isso. Eu disse, mesmo que eles destruam, no que eu deixar, eu vou deixar uma imagem do Brasil como eu vejo. Não tendo poder político nem econômico, achava que isso era o que eu podia fazer. Um romance, um teatro, uma poesia, que pelo menos não aviltasse o nosso país. Uma arte que, por ser ligada ao nosso povo, pelo menos indicasse também um caminho político e esboçasse uma teoria do poder que, expressando esse mesmo povo, esboçasse o contorno do mapa capaz de definir nosso país como nação. Infelizmente, vejo-me obrigado, eu estava escrevendo nesse tempo, vejo-me obrigado a constatar que o que consegui foi muito pouco, porque continuo aviltando o nosso povo, violando e roubando a alma e a honra do nosso país, cuja linha de frente é a nossa cultura. Não importa, fiel ao sonho da minha juventude, dentro das minhas medidas venho fazendo o que posso e considerando cada obra que faço como um caco, que, como os do genial arquiteto brasileiro, que foi Gabriel Joaquim dos Santos, vai se juntar a outros para ver se consigo erguer uma outra casa da flor, um castelo ou uma fortaleza no qual as gerações que vão nos suceder poderão pelo menos enxergar a face do Brasil verdadeiro e profundo, o Brasil que poderia ter sido e que não foi. Mas isso, como eu disse, isso como eu disse, escrevi num momento de solidão e de angústia. Mas hoje, graças a Deus, eu estou vendo se esboçar um movimento no sentido de a gente poder voltar a isso. E já que falei do meu querido amigo e companheiro Aldo Rebelo, eu quero agradecer a ele, porque ele e os seus companheiros, depois retomaram certas posições e procuraram, estão procurando, juntamente comigo, aquilo que eu pensava que Gorbachev ia fazer na Rússia. Quando Gorbachev começou o movimento dele lá, eu pensava que ele ia procurar uma nova forma de socialismo. até que eu vi aquele sujeito com um chapéu de texano, junto do presidente dos Estados Unidos, também com um chapéu de texano. eu disse, esse homem não devia ter nascido na terra do Nostoiésico de Tostoi, não. Um bébio mental desse, um imbecil desse, de chapéu de texano, nos Estados Unidos, um sujeito desse não merecia ter nascido na Rússia, não. Foi bem. Aí, eu vi então que ele estava, era procurando trair a pátria dele. Não estava procurando nova forma de socialismo nenhum. É isso que o PCdoB está fazendo atualmente. E é isso que me permite ser, hoje, eu pertenço a um partido que é aliado dele, e com essas palavras quero concluir, peço licença a todos os outros, já que isso é uma aula espetáculo e existe uma tradição do teatro, vocês sabem disso. Eu quero dedicar o que essa aula tem de espetáculo a Aldo Rebelo. Muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, este é o encontro de família. E antes de terminar este encontro com o barão do Rio Branco, eu gostaria de afirmar aqui que nós queríamos manifestar um carinho especial, uma gratidão muito grande, a ideia de que Ariano Suassuna é amado. Ele falava do Pasternak que não podia se afastar da Rússia porque amava muito o povo russo, nós dizemos aqui que o povo brasileiro, o povo carioca ama Ariano Suassuna. E ele completará, nós agora mesmo, ao fim deste encontro, já passamos a uma contagem regressiva para o aniversário de Ariano Suassuna, que será no dia 16 de junho. E eu pediria agora que a gente cantasse o primeiro parabéns para você. Parabéns para você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos, vem para você, nessa data, felicidade, muitos anos. Eu trouxe para aqui e me esqueci de mostrar, mas já que me deram essas palmas, eu quero o meu juízo como é. Isso é uma bala, ela anda comigo para todo quanto que eu vou, foi apanhada no chão de canudos. e isso é uma pedra, a figura mais importante da minha vida, é minha mulher, ela apanhou essa pedra na beira do São Francisco e me deu, eu guardo desde 1948. Por favor. Adios. Come and have my family.